Na última noite, foi uma das mais difíceis, porque eu fiquei morrendo de medo. Os zumbis estavam mais alvoroçados que o normal. Pessoal, olha como que estão os muros. Gente do céu, isso significa que a lua de sangue está chegando. Meu Deus do céu, ainda bem que eu coloquei os arame farpado. Ó, tá cheio de item aqui, ó. Nossa, que nojo, olha o tanto de sangue. Eu acho que a minha base, ela tá bem forte, cara. Eu acho que ela vai conseguir resistir a lua de sangue. A Blood Moon. Nessa época do ano, os zumbis ficam mais alvoroçados. Olha lá. Eita, preula. Começou. Cara, tem zumbi tacando poção em mim, velho. Qual que é a lógica? Cara, olha aí esse barulho, pessoal. É, algo me diz que alguma coisa grande está prestes a acontecer. E não será boa. Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos a essa série incrível chamada Project Zumbi. Bom, pessoal, no último vídeo, a gente deu aqui uma limpa na base. Organizamos aqui, ó. Nosso sistema de baú, fizemos aqui mesas de talhar-blocos. Eu fiz aqui até uma cozinha. Olha que bonitinha essa cozinha. Pena que só tem batata. My karma, que eu vou resolver isso aí é hoje. Eu não vou ligar pra vocês que ultimamente eu tô comendo bem mal aqui. E uma das coisas necessárias, talvez a mais necessária possível, é você se alimentar bem. E olha só, galera. Cadê minha comida aqui, velho? Eu tô me alimentando só de batata. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho carne aqui, ó. Olha lá, só tenho carne podre. Não tem nem bife, não tem nada de bife. É que, na verdade, eu tava comendo bastante pão. Quando eu invadi esse prédio abandonado, eu tava cheio de pão aqui nesses barril e tudo mais. Deve ter até hoje uns pão largados. Então eu acabei comendo eles. E eu até comecei a plantar aqui batata, cenoura e trigo. Porém, eu quero mais, galera. Eu quero... Eu quero carne. Eu quero carne. É por isso que hoje eu quero fazer o meu açougue. Eu só não sei aonde que eu vou fazer o açougue. Talvez vai ser no segundo andar, porque no primeiro aqui já tá cheio. Tá lotado já. Ah, inclusive essa escada eu quero tirar daqui. Eu só não vou tirar a escada agora, galera, porque não tem onde botar. Mas em breve eu quero fazer um elevador com o crate. Vai ficar bem legal. Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer o açougue aqui em cima da cozinha. Né? Vai fazer sentido em cima da cozinha. E bom, galera. Pra começar a fazer o açougue, primeiramente eu preciso desses ganchos aqui. Calma lá. Esse negócio aqui é basicamente onde eu vou colocar os animais pendurados. Mas não vai ser aqui, obviamente, né? Eu vou colocar lá em cima. Eita, galera. Olha isso aqui, véi. Que perigo, mano. Se perdizaba comigo aqui dentro. Então, beleza. Deixa eu tirar essa cerca aqui. Vamos colocar a pedrinha. Deixa eu já arrumar aqui. Eu falei pra vocês que aos pouquinhos a nossa base vai ficando bem grandona. Ó. Dá pra não aproveitar essa mesa também pro açougue. Perfeito, galera. Paredes fechadas. Eu não sei se eu vou colocar janela, porque como vai ser um açougue, não precisa de janela, não. O elevador vai vir pra cá. Então, a porta de entrada vai ser aqui. Por enquanto, vai ser pela escada, tá ligado? Mas depois eu vou tirar. Deixa eu tirar essas porcaria daqui. Vamos deixar um negócio bem bonitinho. Pior que eu tava querendo trocar esse chão, véi. Chão cheio de musgo. Nada a ver, véi. Tem que reformar esse prédio aqui. Então, eu comecei a construir mais ou menos aonde vai ficar o nosso açougue. Então, eu coloquei ganchos de armadilha, aonde vai ficar preso os animais. Coloquei mesas pra gente poder desecar os animais. Tirar a pele. E conseguir reaproveitar muito mais a carne do animal. Aí, galera. Olha como tá ficando aqui o nosso açougue. Coloquei umas mesinhas, coloquei os ganchos aqui, ó. Só que eu preciso também colocar um negócio pra drenar o sangue. Como os animais vão ficar pendurados aqui, ó. Vai ficar mó suplementado aqui. Ah, é verdade. Aqui é a cozinha. Eita, preula. E agora chegou a parte que eu mais gosto. Vamos fazer aqui as ferramentas. Primeiramente, eu quero fazer esse cutelo. Essa faquinha aqui. Uma serra. E essa faquinha aqui. Basicamente, galera. Pra gente ter nosso açougue completo, eu vou precisar dessas quatro ferramentas. Então, a gente pode deixar isso aqui guardadinho. Olha só. E é óbvio, galera, que não pode faltar o moedor de carne, cara. Eu preciso ter um moedor de carne. Aí, galera. Olha só. Aqui no moedor de carne, eu fiz aqui duas boquinhas. Uma pra gente realmente moer a carne. E outra pra gente fazer a linguiça. Deixa eu ver onde que eu vou colocar esse moedor de carne. Aí, ó. Perfeito. Olha que legal, galera. Mano, essa boquinha aqui é pra fazer linguiça. E essa outra boquinha aqui é pra fazer hambúrguer. Carne moída, né? Aí, ó. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Bom, galera. Basicamente, o meu açougue tá pronto. Eu vou decorar ele depois com mais calma. Porém, isso aqui já vai ser útil pra gente começar a mexer com carne aqui no Apocalipse Zumbi. Deixa eu guardar aqui essa boquinha de fazer linguiça junto com as ferramentas. E eu vou pegar aqui o nosso cutelo. Vai ser aquele que a gente vai matar uma vaca e uma ovelha. Basicamente, são os únicos animais que a gente tem, né? E eu precisava tirar um tempo pra ir atrás de porco, véi. Adoro um bacon. E faz tanto tempo que eu não como bacon. Bom, galera. Primeiramente, deixa eu pegar aqui uma vaquinha. Vem cá, vaca. Eu precisava criar um matadouro, né, véi? Não queria matar essa vaca perto das outras. Vamos levar ela pra cima. Por enquanto, eu vou matar ela lá no açougue mesmo. Só pra não correr, deixa eu amarrar ela. Tô fazendo um negócio aqui meio improvisado. Então, me perdoem. Porque é um negócio que vai ser meio explícito, galera. Vai ser meio explícito, mas é o açougue. E a gente também tá no Apocalipse Zumbi. Não tem muito o que fazer e eu preciso comer. Bom, agora eu vou tirar aqui a vida da vaca com o cutelo. E eu só vou dar um hit só. Pou. Pronto. Meu Deus do céu. Tadinha da vaca, véi. Ó, galera. Pegamos a vaca aqui. E eu vou pendurar ela nesses ganchos. Olha só, tadinha. Deixa eu só limpar o inventário aqui. E deixa eu lavar as mãos. Porque se eu tiver com as mãos sujas, eu tenho chance de contaminar a carne. Ó, galera. Vocês estão vendo que eu tava pedindo um balde? Então, é porque a gente acabou de matar a vaca. Ela tá cheia de sangue ainda. Então, eu preciso tirar o sangue dela. Então, deixa eu pegar aqui baldes. Tenho dois. Será que eu já é o suficiente? Vamos ver. Calma. Ah, não é. Ó, dropou o sangue. O que que... Ah, não. Eita lá, gente. Ah, meu Deus do céu. Eu vou contaminar a carne. Ponga de Rick. Não adiantou nada. Eu precisava ter usado luva. Vai, a primeira vaca a gente faz com calma aqui. Vamos ser rápido pra não estragar toda a carne. Deixa eu fazer um pouco mais de bard. Meu Deus, eu fiz um monte. Dá nada não. Vou até guardar esses baldes aqui, ó. Pra gente tirar sangue dos outros animais depois. Ó, terminamos de tirar o sangue da vaca. Eu nem sei o que que dá pra fazer com esse sangue aqui. Dá pra nós pintar as madeiras. Doideira. Ó, aquele barulho de novo, véi. Meu Deus do céu, viu? Tô falando que alguma coisa vai acontecer. Esse negócio aqui no chão é sangue que eu me sujei. Olha só. Tô tudo sujo de sangue. Eu tô com o pé cheio de sangue também. Tô com a mão cheia de sangue. Pra evitar ficar assim, eu preciso fazer um aventar de couro. Aí eu não me sujo com o sangue dos animais. Bom, vamos continuar aqui. Ó, e agora tá pedindo essa faquinha aqui, ó. Eu acho que é pra tirar a pele. Boa. Tirei uma pele aqui dos bichos. Cara, olha aqui, galera. Já dropou gordura. Dropou litters, crap. Não sei o que que é isso aqui. Dropa um monte de coisa. Vamos guardar na geladeira aqui? Pra não estragar nada. Calma lá. Vamos fazer com calma. Tô mexendo com carne aqui. Nem por isso que a gente vai fazer os negócios de qualquer jeito. Ó, agora tá pedindo pra mim colocar a serra. Basicamente, eu vou pegar a vaca e vou serrar ela no meio. Oh, eita. Não serrei no meio, não. Eu cortei a cabeça do bicho, velho. E nota que quanto mais a gente vai dessecando a vaca, mais carne vai dropando. Isso aqui pra mim é uma maravilha, galera. É uma maravilha. Eu não preciso mais caçar. É só eu procurar meus próprios animais. Eu vou pegar a cabeça da vaca e vou colocar aqui por enquanto. Depois a gente vai mexer com ela. E eu vou guardar esse resto de carne aqui na geladeira. Ó, agora sim a gente vai dessecar a vaca. Meu Deus, gente. Olha isso. Pegamos os órgãos do bicho. Ó, temos aqui fígado. How kidney. Não sei o que que é isso. Estômago. Isso aqui é o coração? Isso aqui é o coração? Isso aqui é o coração da vaca? Ah, não. Isso aqui que é o coração? Ah, isso aqui eu acho que é o pulmão. Doideira, véi. Tudo é comestível. Esse barulho não tá nada bom. E pra finalizar, a gente vai pegar o cutelo e vamos terminar aqui, ó, de pegar a vaca. E se liga no tanto de carne que vai dropar, pessoal. Olha isso. Gente, é muita carne, véi. É muita carne. Ó, temos aqui um pack de bife cru. E esses outros pedaços aqui que eu também não sei o que que é, não. Não entendo muito de açougue, galera. É a minha primeira vez. Então, basicamente, de apenas uma vaca, olha o tanto de carne que a gente conseguiu. Muito melhor trazer ela aqui pro açougue e usar essas ferramentas, né, galera? Porque senão, a quantidade de carne que eu ganho com isso aqui é absurda, véi. Vale muito a pena, pessoal. Então, a partir de agora, não vamos mais matar os animais com machado, armas. Agora, eu queria fazer isso aí com uma ovelha e galinha. Eu tô ligado que tem galinha ali também. E eu tô sangrando ainda, véi. Desde aquela hora. Ô, galera, vocês não me julguem não, gente. Eu tô fazendo isso aqui é pra um bem maior. É bem melhor eu trazer a vaca aqui pra açougue porque a gente consegue muita carne. Vem. Vem aqui, vem. Desculpa. Conseguimos aqui agora uma ovelha. E é o mesmo procedimento, ó. Vamos ver, inclusive, qual animal rende mais carne. Porque daí a gente pode cultivar mais ainda aquele animal. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui balde. Ih, olha lá. A ovelha só tem um balde de sangue. Tira aqui a pele da ovelha. Passa aqui, ó, a serra. Vou pegar a cabeça e vou colocar aqui também, ó. Que eu vou mexer nisso aqui depois. Cara, é incrível a quantidade de alimento que a gente consegue. Olha isso. É muita coisa. Pior que não vai nem caber aqui na geladeira. Vamos colocar na geladeira de baixo. Ah, isso aqui, ó. Esse feti, ele é gordura. Eu consigo usar ele como slime. Aí, ó. É como se ele fosse uma slime. Olha que legal. A gente consegue fazer pistão com slime usando gordura. Ah, já tá com mosca aqui? Sai daqui, moscarada. Eu sei se que tá passando infecção pra mim, ó. Tô infectado aqui. Mexendo com a mão suja, com comida. Bom, agora pra finalizar, pelo menos a matança por agora, porque eu tenho que fazer muita coisa. Eu quero fazer umas linguiças pra mim, um salsichão. Então, vamos pegar uma galinha. Calma. Ó, tem um coelho também. Calma, calma, calma. Cadê as galinhas? Nossa, Sônia, é muito bicho. Boa. Peguei a galinha. Bom, galera. Difícil dos animais. A galinha aqui, ó. Deixa eu só passar a foice nela. Calma lá. Ela não é de se pendurar aqui, não. Eu vou mexer com ela em cima da mesa mesmo. Ó, vamos colocar a galinha aqui. Ah. Pra mim tirar o sangue da galinha, eu preciso de garrafinha de vidro. Não dá pra fazer com bard, não? Vamos lá, asqueira, viu? Tá, então deixa eu vir aqui. Ah, agora mudou. Eu vou ter que tirar a pena da galinha com tesoura. Será que eu tenho aqui já no controlinho? Não tem problema não com a tesoura, eu consigo fazer aqui no inventário mesmo. Eu consigo beber esse sangue? Não. Credo. Ainda bem que não dá pra beber. Ah, olha só. Eu consigo tirar aqui mais penas da galinha. Agora eu vou usar aqui essa faquinha. Boa. Nossa, até da galinha dropa um monte de coisa, véi. Olha isso, gente. Bom, agora deixa eu mexer aqui com essas cabeças. A gente consegue também passar a faquinha nelas. Vai tirar olho, tirar cérebro. Olha só. Vamos fazer primeiro com a galinha aqui, ó. Olha lá, vamos ver o que que dropou aqui, gente. Ó, dropou aqui o crânio dela. Leader's Crap, não sei o que que é isso. Ah, dropou o cérebro. Cérebro de galinha e os dois olhos. Tudo comestível. Tudo comestível isso aqui, hein. Vixi, a geladeira aqui, ela é muito pequena. E a vaca vai dropar a mesma coisa. Cérebro, olhos e até a língua. Ah, pessoal, olha só. A vaca, ela dropou esse couro aqui e a ovelha também. A gente pode processar esse couro e conseguir um monte. Olha só. Eu não sei o que que acontece com a lã. Eu vou conseguir mais lã. Vamos ver. Agora. Eita, dropou mais gordura. Ah, não. Sai daqui, mosquito. Olha ele, o mosquitão verde. Já quer botar o ovinho, velho, no meu negócio. Ah, olha, dropou couro. Eu consigo couro com o couro da ovelha também. Vamos fazer a mesma coisa com a vaca. Nossa, gente. Olha o tanto de couro que dá pra conseguir. É muito bom, velho. Muito bom esse mod. Ah, é. Por hoje eu tô cansado, viu? Deixa eu dormir porque amanhã eu quero fazer uma linguiça. Galera, no último vídeo eu esqueci de falar pra vocês que eu descobri uma forma que dá pra me fabricar lava. Calma aí. Deixa eu colocar a lava aqui pra voltar a fabricar minérios. Inclusive até parou de fabricar aqui os minérios, ó. Porque acabou as pedras que eu tinha tirado a lava daqui. Existe um jeito de conseguir lava infinita, mas eu preciso de espelhotemas. Talvez no dia seguinte eu vou dar uma explorada na cidade aí em busca de espelhotema pra gente poder fabricar lavas. Eu preciso de uma lava na farm de pedra lá embaixo e outra na fornalha. Ó, galera, pra gente fazer linguiça é bem fácil. Eu vou pegar aqui o intestino da vaca, que eu acho que é isso aqui, ó. Intestines. Beleza? Eu vou colocar aqui em cima da mesa. E ele tá pedindo essa faquinha aqui, ó. Vamos cortar aqui. Beleza? Agora tá pedindo um bar d'água. Deixa eu pegar ali na pia, um bar d'água. Ó. Conseguimos aqui um kessim. É o intestino que a gente vai fazer linguiça. Eu preciso colocar... Na verdade, eu preciso trocar o biquinho, velho. É esse biquinho aqui, ó. E basicamente, pra fazer linguiça, eu vou usar esta carne aqui, ó. Wild Beef Scrap. Calma ali que eu vou ter que moer ela um pouquinho. Tá muito grande. Deixa eu moer aqui, ó. Vai lá, que la hora. É assim que faz linguiça. Eu vou aproveitar e vou moer tudo aqui. Nossa, já deu bastante. Não, tá bom, tá bom. Deixa eu guardar essa carne aqui. E agora sim, galera. Temos aqui todos os materiais pra gente começar a fabricar a nossa primeira linguiça aqui no fim do mundo, né? Faz tanto tempo que eu não como isso aqui. Ó, faz o seguinte, galera. Vou colocar a carne. Ah, preciso trocar a bitola ali, ó. Põe ela lá. Beleza. Coloco a tripa aqui na pontinha. Venho com a carne aqui, ó. E voa lá. Olha aí. Olha a nossa linguiçinha, rapaz. Que coisa boa, hein? Fazer... Ih, acabou a tripa. Nossa, acabou a tripa, gente. Vou pegar mais tripa lá embaixo. Aqui, ó. Tem 12. A tripa tá tudo aqui embaixo. Pior que é mó trabalheira fazer a tripa, né? Depois eu vou pegar uma pia, vou colocar ali em cima. Tá precisando uma pia pra lavar a mão. Vamos lá, galera. Mais uma linguiça saindo. Cara, que da hora isso aqui, viu? Deixa eu cortar essa linguiça aqui pra fazer um salsichão. Aí, ó. E tá lá, pessoal. Fizemos aqui linguiça no Minecraft. Deixa eu assar ele. Pior que eu não sei como que usa esse fogão, não. Vou ter que usar uma fornalha tradicional. Ai, finalmente eu vou comer alguma coisa que me sustente. Aí, galera. Chega de comer batata. Ó o tamanho de salsicha, véi. Meu Deus do céu. Mano, tava fritando umas carnes ali, véi. Olha o tanto de bife que essa carne me cura. E ela me dá aqui, ó, 15 de saturação. Ou seja, ela talvez seja a melhor comida pra gente poder fazer aqui pra comer. Olha que beleza, cara. É bife ribis. Pior que essa carne é boa mesmo. Então eu tirei o teifinho pra poder organizar ainda mais o nosso açougue. E eu percebi, galera, que no açougue geralmente é tudo branco. Pra ficar mais visível que é um lugar limpo. Então tava bem feio o meu açougue num lugar cheio de musgo, cheio de pedra. Então eu usei esse bloco branco pra poder decorar o meu novo açougue e ficou muito bonito. E galera, olha como que ficou meu novo açougue. Agora sim, ele tá bem apresentável, né? Vai falar que não tá com cara de limpo. Um lugar limpo. Ah, inclusive, olha só o que eu fiz. Uma mascarinha. Toda hora que eu vou mexer com carne, eu fico sangrando, né? E eu fico meio que infectando as carnes. Isso é ruim. Então, ó, eu posso fazer aqui algumas coisas, ó. Booker Arpron. Porém, eu vou precisar aqui de lard. Eu acho que isso aqui é gordura assada. É tipo um plástico, uma borracha, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho borracha aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. Boa! Tá aqui. Então com esse negocinho aqui, eu vou fazer o meu avental. E eu também vou precisar aqui de luvas de borracha. E eu acho que também é um sapato de borracha, né? E voa lá, galera. Fiz aqui o set completo pra mim se trabalhar num açougue. Vamos ver como que eu fico. Ó, vamos vestir aqui a mascarinha que eu já tô vestido, luvas de borracha, sapato e aventais. Haha, que da hora, véi. Olha isso aqui. Agora sim eu estou preparado para mexer com carne. Pera lá, pera lá. Eu falei que ia fazer uma pia aqui. Deixa eu colocar. Pra gente poder lavar a mão. Aí, ó. Agora sim. Olha que perfeito esse açougue. Bom, galera. E assim eu tenho carne de qualidade Free Boy aqui na minha base no Apocalipse Zumbi. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou atrás de mais animais pra gente poder fazer mais carnes e mais linguiças, né? Porque linguiça é muito bom. Ai, eu só tenho que matar essas moscas verdes aqui. Mosca verde aqui não. É isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um dia de baixo. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto